Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapazes e olha pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos e hoje estamos aqui para trazer uma novidade para vocês. Atualização no CSGO.net com coisa boa para todos nós. O site lançou a roleta diária grátis para as pessoas que usam o site. Eu ainda não sei muito bem como funciona essa roleta porque acabou de entrar no site e eu já vou descobrir tudo isso com vocês. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, eu estou com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net e a roleta é essa daqui. Roda de bônus. Onde eu posso gerar uma vez a cada 24 horas. Pelo que eu estou vendo aqui, se você tiver um código secreto, você pode gerar mais vezes. Eu não tenho esse código secreto. Mas se eu conseguir um, eu dou para vocês. Uma observação, se você ganhar um bônus tipo de 50% de desconto na roleta, tem que usar esse bônus. Se não, se você girar de novo a roleta, vai ser substituído por outro bônus. Aí estão lá, essa roleta só dá bônus. Negativo, essa roleta pode te dar 65 dólares de saldo. Isso aqui vai entrar aqui, 65 dólares. Você consegue 50% de desconto em alguma caixa. Dá para abrir uma caixa de graça. Mano, tem várias coisas legais aqui, várias coisas legais mesmo. Vamos ler aqui as regras, que nem eu sei muito bem como é que funciona. Você pode usar códigos promocionais para giros das rodadas apenas uma vez durante um determinado tempo. Então vamos ver se dá para usar o código saldo. Não sei. Né, não existe. Use seu bônus em seu perfil. É, o que eu estava falando de cada 24 horas, tem que usar o seu bônus. Senão vai ser substituído. Adicione esse valor ao seu saldo em uma transação e receba um giro adicional. Olha só que legal. Além desse giro a cada 24 horas, se você colocar 15 dólares, você pode girar de novo. Colocou mais 15 dólares, pode girar de novo. É, pelo menos é isso que eu entendi. Se não for isso, me desculpem, mas acredito eu que seja sim. Ah, e antes de eu girar a minha roleta, lembre-se, se você for depositar no csgo.net, deposita utilizando o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus. Manos, eu não sei se tem um valor mínimo de depósito para girar essa roleta, mas mesmo se tiver, se você depositar tipo 10 dólares, acredito eu que você pode girar essa roleta todos os dias, tipo todos os dias da sua vida. Então, tipo, se você tiver que depositar algum valor, vale a pena você depositar para você ter esse bônus de a cada 24 horas você girar. E, tipo, não é sempre que você vai ganhar o bônus. Às vezes você pode ganhar 13 dólares, 65 dólares e, sué, caixa de graça, 50% de desconto numa caixa, isso é muito interessante. Então o link do site está na descrição e utiliza o cupom SALLO na hora que for depositar, S-A-U-L-L-O. Além de você depositar utilizando o cupom SALLO, você ganhar esses 35% de bônus, ganhar essa rodada de bônus todos os dias, você ainda participou de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO no csgo.net na hora que for depositar e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você depositar utilizando o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. Tá, sem mais enrolação, vamos girar essa roleta que eu estou ansioso. Tomara que eu ganhe 50% de desconto em alguma caixa que eu vou usar na caixa de luva. Bora! Vai, 50%, 50%, 50%, oh! Ganhei 13 dólares! Safe! Obter? Sucesso! E o meu saldo agora está de 713 dólares! Safe do safe do safe, papito! Mano, valeu muito a pena girar essa rodada. Ganhei 13 dólares de graça. 13 dólares é mais de 50 reais. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos abrir 4 vezes a caixa Bitcoin para começar a nossa abertura de caixas aí. Vai! Foi! Vamos aqui, vamos! Papito! Tomara que eu venha uma faquinha bem top! E... Ah, não veio a fa... Nossa, foi péssimo, eu acho. 30! Uh! Tá bom! Vamos abrir a... Ah, bônus points, né? Eu acho que é por isso que não deu certo. Porque a gente tem que abrir os bônus points primeiro. É padrão aqui no canal isso. Hum! Manos, eu estou gostando demais de jogar com a faca Esqueleton. Eu vou tentar ganhar um Esqueleton hoje aqui no site. Ó, 390 dólares. Deu bom, hein, Falenzão? Vamos lá, mais... Dá mais... Dá mais profite pra mim. Vou tentar ganhar uma faca Esqueleton pra nós hoje, hein? Mano, legal demais essa roda de bônus, hein? Caramba, muito legal mesmo. Olha só. Agora eu posso abrir outra daqui 23 horas e 57 minutos e 41 segundos. Tá, temos 1.045 dólares. Com 1.045 dólares, eu vou abrir 4 caixas de faca. 4 caixinhas de faca. Tomara que venha... Ah, Esqueleton não vem nessa caixa, eu acho. Fiz cagada, era pra eu ter aberto a outra. Uh! 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 Não fiz cagada nada! Olha os nomes! Baioneta Doppler, M9 Baioneta Autotronic, Estileto Scorched e Huntsman Scorched. Essas duas aqui foram meio bosta. Mas essas duas aqui foram sensacionais, papito! Eu vou solicitar essa Baioneta Doppler pra mim. Essa M9 Autotronic acho que eu não vou pegar, não. Eu vou tentar pegar alguma coisa mais legal. Porém, a Baioneta Doppler, top do top do top do top. Ah, mais duas. Duas caixinhas de faca, mais duas, vai. Bora. Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali, dá ali. Dá ali, dá ali, dá ali. Mais uma M9 Autotronic. Dá boa! Profit. 414, safe, 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 50 dólar. 70 dólar de profite, praticamente. Bora! Baioneta Gama Doppler! Mano, o site tá sensacional, papito! 400 dólares, eu vou solicitar ela também. Tomara que ela venha muito top. 148 dólares. O que eu faço com isso aqui? Duas Magic. Duas Magic, vai ser barato 32 ainda. Duas Magic, por que duas Magic, Saulinho? Por que eu quero uma Butterfly Fade? Não. Querendo é poder, né? Então, ainda temos todas essas facas aqui, disponíveis pra gente solicitar. Mas essas três eu vou tentar usar no aprimoramento, pra tentar pegar uma Esqueleton. Vou abrir cinco caixas minhas. Cinco caixas do Rei do Profit, mano. Cinco caixas do Rei do Profit. Tomara que venha uma AK-47, Kaiser, Harned. E se ela vier Blue Gem, estourou no Norte, tá ligado? Uh, uh, uh. Ai, se passa, tô... Boa, mas deu bom. 90 dólar, 90 dólar, Profit. Mais 10. Mais 10. Mais 10 não, mais cinco. Última cinco. Caramba, minha caixa começou muito bem depois, né? Bora, 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 bora. Hum, minha caixa ripou, eu... Minha própria caixa me ripou. Tá, agora vamos aqui pro aprimoramento. Essas duas aqui eu não vou mexer nelas que eu vou solicitar pra mim Então no total temos aqui no inventário 1.200 dólares Boa demais Tá, vamos começar com essa Huntsman Vamos ver quais esqueletons que tem aqui no site Tá, ó, temos essas opções Com essa Huntsman Scarsher Eu vou tentar pegar uma Esqueleton Mesh Boa Tipo uma Borel Forest Porque, né, senão a chance vai ser muito pouca Vai, 30% Boa! 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 30% deu bom Deu bom, papito É isso, é isso Já vamos solicitar essas três facas, então Uhul! Com o estileto Scarsher Eu vou tentar, vou tentar algo melhor, mano Vou tentar um Esqueleton Stained Parou, parou, parou Hum, tem 80 doll Tá, e agora com a M9 Autotrônica Uhul! Tem a Esqueleton Slaughter Uff! 38%, mano Essa Esqueleton Slaughter é top Vai, seja o que Deus quiser Ah, merda Tá, galera Num próximo vídeo aqui do canal Eu vou tentar ganhar esse Esqueleton Slaughter 100% certeza Então já vamos solicitar aqui, então Essas três faquinhas No total, 1.000 dólares Perdemos uns 200 dolinhos ali Tá, vamos solicitar essas três facas Tomara que elas venham muito tops Vou mostrar pra vocês também Duas novas aquisições que eu fiz E as duas novas aquisições foram Essa AK-47 Gold Jam Pattern 219 Se você não acredita que é uma Gold Jam Procure saber É uma Gold Jam sim Essa AK que eu tenho nova É igual essa AK aqui, ó Pattern 219 Que é a que eu fiz um vídeo Que o inscrito tinha me deixado comigo Que eu ia fazer uma oferta O inscrito recusou a oferta Então eu fui e comprei uma outra Em um site gringo Comprei essa daqui E colhei esses adesivos Eu colhei o adesivo da Banana E esse outro aqui Esse Banana aqui Eu acho que não combinou muito não Acho que eu vou tirar esse adesivo daqui Porém é outra Gold Jam E eu também ganhei essa faca Esqueleton T Arrubra apostando Essa daqui foi apostando Eu comecei com 250 dólares E tirei ela Ela vale bastante Ela vale uns 4.000 reais 5.000 reais 5.400 reais E eu ganhei essa Eagle aqui também ontem Que eu achei bem legal Inclusive vou equipar ela Pra mostrar pra vocês Vamos ver essas skins novas Ali dentro do jogo rapidão Antes da gente ver as faquinhas Que vão chegar Ó, começando pela faquinha Essa daqui é a faca nova Que eu ganhei apostando hoje Muito louca né Nossa, isso é muito da hora Pra quem se lembra Eu fiz a burrada de vender Eu ganhei uma faca dessa StatTrek bem desgastada Única no mundo Ela era uma faca única No mundo E eu acabei vendendo Olha só Ela tem uma animação secreta Vou tentar pegar a animação secreta dela Vamos ver Aí ó Essa puxada É a animação secreta dela Muito linda E eu acabei vendendo ela Por um valor muito menor Do que tá hoje em dia Fiz cagada Tá, agora vamos para AK Gold Jam Olha só Como é que ela é linda Pum Pei Tá ali É uma AK Gold Jam 219 Pode procurar aí Que é uma Gold Jam Sim Muito louca E por último Uma atualização aí Nas novas skins Essa Desert Eagle Toda verdinha Muito linda Factory New Também ganhei apostando Muito top Ó Duas novas notificações de troca Chegou a Esqueleton Veio testada em campo Ó O site aqui tá falando Que ela vale 274 dólares Vamos ver quanto que ela vale mesmo 350 dólares Essa faca é muito top Vamos ver como é que ela tá Dentro do jogo Se vale a pena a gente aceitar Se vale a pena a gente devolver Nossa Uh Que linda mano Vale muito a pena a gente aceitar Ela parece uma Factory New Já tô aceitando essa faca Opa Tô aceitando já Caramba Parece muito Factory New Olha só Não tem um desgaste Que loucura Muito top mesmo Amei Chegou a Gama Doppler Vale 500 dólares O site tá falando que vale 400 Vamos ver como é que tá essa faquinha Ai meu Deus Tomara que ela esteja muito top Veio Factory New 0.009 Float top Float top Mas a face dela Não é muito agradável Vou pensar se eu pego ou não Essa faca Vou ficar Ah Vou fazer melhor Vou recusar essa troca E vou esperar voltar a faca Pro site Solicitar de novo E tentar pegar um outro face Eu recebi a proposta Mas não sei porque Eu dei tipo Não tinha proposta nenhuma Aí eu fui Dei a F5 Tinha uma Só que foi cancelada Vamos ver aqui Qual seria A faca Que a gente ganhou Ai mano Float 0.02 Pelo menos o float Não era absurdo Vamos torcer Nossa Pior que ela tava bonitinha Mas também Não é um face Nossa Top Face 2 Pra mim é a mais top Então as duas facas Voltaram aqui Vou solicitar as duas De novo Vai aqui né A gama Doppler Alguém já pegou antes Porém eu posso trocar Por outro skin Aqui da minha escolha Isso é bem interessante Vou tentar essa Driver Gloves King Snake Que é uma luva Que eu quero bastante Se ela vier com um float bom Pode valer muito a pena Temos 11 dólares Então vamos abrir Uma caixa dessa Da Blast Boa Vamos tentar fazer O aprimoramento dela Pra uma faca Mano Pera aí Que essa faca aqui Me atiçou agora Não Mas vamos tentar Uma knife mais de boa Tipo uma de 50 dólares 52% de chance Safe 11 dólares Se transformou Em uma navaja E a navaja Vai se transformar Em uma Nomad Deu bom Deu bom Deu bom Então 11 dólares Se transformou Em 81 81 Vai se transformar Em uma ursos De 114 Boa de novo Boa de novo E essa ursos Pode vir Blue jam Vou solicitar Vou solicitar 11 dólares Virou 114 Papito Confia A Dali E ó Chegou Teoricamente A Bayonetta Então vamos ver Como que ela veio Duas novas notificações De troca Chegou também A luva De motorista Rei cobra Que é a King Snake Vamos ver como que ela Tá lá dentro do jogo É outra É outra Eu acho Vamos ver como é que tá Essa Essa Doppler Primeiro Float 0.001 Top demais Top demais E a King Snake Veio bem desgastada Vamos ver como é que ela tá Float 0.38 Tipo eu sei que é o mínimo Que dá pra ser a bem desgastada Mas mesmo assim Ela tá bem fina Eu vou tentar uma King Snake Field Tested Próximo do Minimal Year Que vai ficar bem mais show de bola Então agora vamos esperar Só a ursos chegar Pra gente ver se ela vai vir Blue jam ou não E essa luva que eu vou devolver Pro site Depois eu tento fazer alguma coisa Com ela em live Chegou a ursos Ela vale R$779 Vamos ver se ela veio Blue jam Hum 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 Não Essa pontinha azul Aqui é bem legal Mas se tivesse Tipo até aqui Azul assim Nossa Aí seria o estouro do estouro Mas não tá Vou devolver ela também Em live Eu vejo o que eu faço Com essas duas skins Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Aproveita aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mães Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma